O que nós precisamos controlar são os nossos sentimentos negativos, porém isso não significa mudar a chave quando existe sofrimento. O luto, por exemplo, não rola fugir do luto, porque fugir do luto pode significar sofrer depois muito mais, às vezes na forma de uma doença. Por exemplo, se sentir entediado. Se você se sente entediado, muito provavelmente isso é um sinal de que você não deveria estar ali. Mas o controle não significa sair correndo dessa situação, mas sim, muito provavelmente, planejar para não cair na mesma roubada de novo. E saudade? Na verdade, só existe saudade se existe o gostar, se existe amor. Então, para que mudar a chave?